Com exclusividade, a Record Goiás teve acesso ao circuito de segurança do supermercado, que gravou quando um homem que parecia um cliente comum comete o crime. Às 7h45 da manhã, ele aparece no corredor das bebidas alcoólicas e coloca as garrafas de uísque no carrinho. Depois, vai para outro ponto do estabelecimento e lá tira a mochila das costas e esconde as bebidas. Na última imagem, ele sai do supermercado como se nada tivesse acontecido e sem pagar pelos produtos avaliados em mais de R$ 500. O que ele não esperava é que o alarme do comércio iria disparar e que uma testemunha gritaria para que alguém segurasse o ladrão. Na sequência, um policial de folga passava pela rua e ouviu o pedido da mulher para que detesse esse criminoso. O policial rapidamente desceu do carro e conseguiu alcançar o suspeito, que precisou ser algemado. 7h50 da manhã, ladrão de uísque, garrafa quebrada, outra garrafa. O aluno soldado Ian Victor, que evitou a fuga do ladrão, tinha acabado de sair do serviço e estava no horário de folga. Assim que o autor do furto foi imobilizado, o policial chamou uma equipe do 6º Batalhão, responsável pela área do setor Bela Vista, em Goiânia. Para os policiais, o detido disse que furtou as garrafas de uísque para pagar o aluguel. Ao verificar no sistema, foi constatado que o preso de 38 anos, que veio do Pará para Goiás, era foragido do sistema semiaberto. A condenação pela qual ele cumpria pena, também é por furto. Além disso, segundo a polícia, ele também tem uma passagem por uso de drogas. O suspeito foi preso e encaminhado para a central de flagrantes.